No Brasil, estima-se que existam 300 mil pessoas que vivam com fissura lábio-palatina. Em Santa Catarina, existe dificuldade em dimensionar o volume. A falta de políticas públicas impossibilita a identificação. O assunto foi discutido na reunião da Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. Na oportunidade, o deputado estadual e presidente do colegiado, doutor Vicente Carpreso, destacou o projeto de lei que apresentou no Parlamento Catarinense. O objetivo é propor equiparação aos que sofrem com a doença às pessoas com deficiência. A proposta também obriga a notificação compulsória. As causas do surgimento da fissura lábio-palatina e da fenda-palatina ainda não estão definidas, sendo multifatoriais, podendo ter influências genéticas ou vindas do meio ambiente. Para nosso conhecimento, de janeiro de 2020 a outubro de 2021, foram atendidos 236 pacientes nessas condições no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Na reunião, houve a apresentação dos desafios de quem luta por mais condições nos tratamentos, que são demorados e podem levar décadas. Alguns pacientes, por questões biológicas, nem alcançam plena recuperação. Mas a falta de centros especializados também dificulta. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 30 centros espalhados pelo Brasil. O grande problema é que a maior quantidade desses centros estão localizados no estado de São Paulo. E é o que gera uma grande disparidade de atendimento. Aqui em Santa Catarina, Joinville oferece o serviço aos pacientes. É proposto pela prefeitura do município. E é onde o filho de Vanessa recebe o apoio. Ela integra a rede Profis, que dá apoio às pessoas que buscam a recuperação. Mas também aos pais que enfrentam as dificuldades nessa caminhada. Para ela, projetos de lei, como o que tramita no Parlamento catarinense, ajudam quem convive diariamente com os desafios. A conquista maior aqui do estado é a gente ter um centrinho Joinville, que atende tão bem as crianças com fissura lábio-palatina de todo o estado. Então a gente luta para a aprovação desse projeto de lei, para que essas pessoas que não alcancem a reabilitação, ou enquanto não estiverem reabilitadas, que elas possam ser equiparadas às pessoas com deficiências e ter o benefício de todos esses direitos tão necessários para a igualdade dessas pessoas, seja no mercado de trabalho, seja no acesso à educação, no acesso ao transporte, enfim. A fissura de lábio-palatina atinge uma a cada 650 crianças nascidas no Brasil. Diante dessa estimativa, é que o problema precisa de mais atenção do poder público e é o que pretende o projeto proposto pelo deputado doutor Vicente Caropreso.